Vou trollar, vou de time jungle mesmo, o maluco não trocou, só pra sacanear ele Mentira, eu vou de time de smite, vou de time de smite E eu vou smitar o buff dele no começo do jogo Onde é que eu tô? Na Disney, tá na Disney Eu sou o Mickey Aquele ali de Elise é o Pluto e o de Lulu é a Minnie Você é meu saco malhado Que? Não, mentira, eu não vou de smite não Vou de Ignite Minnie, escrevi Minnie errada É Minnie? Ah, é Minnie Eita, vou passar um comercial aqui então, já que eu escrevi errado É nóis, já voltamos Ah é, vamos fazer a análise de Nix Você foi Gin Isso aqui que vocês tão lendo Isso aqui é bronze raiz Jogou lá uns 3 anos, terminou o namoro, subiu pro Prata Só o Lux, ok? É um Arthur com Um F Aí saiu o Fartor Bastardo com um T maiúsculo no meio E um D maiúsculo antes do... Ah, foda-se Dinxado Dinx... Dinxa... Din... Não consigo falar essa palavra Ciclonado meio na canela Meia na canela O que? Ciclonado na canela Vou ficar falando isso agora Você foi ciclonado na canela Deixa eu pôr no macro Você foi ciclonado na canela E ficou sem meia O que significa esse pimento? Eu não sei, mas eu achei legal a função das palavras Olá Boa tarde Deixa eu ganhar Por favor Não tem feijão aqui O que? Faltou o XD Ah tá Oi Vou fazer o possível O que? Beleza então Vou cinzar vocês Ciclonado Ai, meu mid já foi solado Definitivamente aquele Zillian não é o Hacking Ó, eu já vi que... Eu já vi porque o cara não me deixou de angle O cara sabe o que ele tá fazendo Caralho, que gank foi esse cara O cara simplesmente ele vai gankar, foda-se Tô indo Se der pra você aí, ok Se não der, foda-se Eu vou E... Se ele esperasse um pouquinho Tivesse um pouquinho de capricho Eu acho que a gente matava Afinal de contas Esse escudo dele tem com o que? Dano mágico? Aí eu tomei dano Vou jogar try hard Mano, vou jogar try hard Vou frizzar wave Pick challenge mesmo O foda é que ela é Elise ali Perdida pelo mapa Ah, o cara vai fazer MR, velho Eu não vou matar ele nunca mais, cara Nossa, vai foder muito esse jogo Eu tô numa lane que eu não vou conseguir matar o cara, tá ligado? A itemização dele é full MR Meu Deus Nossa, me matei Bom dive Bom dive Bom dive Ai, ai Ai, ai, ai Mano, pisa nessa Filho da Puta Caralho, cara Ela não pisou em nenhum cogumelo Aí, boa bot Ai, esse bot Ah, vou meter o louco aqui Zillian Aproveita Que tá top E fica por aí Pronto, ai no mid eu consigo pelo menos sair da lane Isso aqui é estrategia, galera Que que a gente fez Que que a gente fez? Que que a gente rotacionou Elise dando uma aula aqui de mapa Ah, ai, é KS Olha, Elise Olha, Elise Olha, Elise, como ela vem Malandramente Vibrado Lu, que bad, velho Pegou? Mentira Caralho, Elise Elise fez uma Por porra Aí sim, hein, Elise Caralho, mano Mandou bem Aquela famosa história, né Demorou, mas conseguiu Essa Lulu aí Tá de parabéns Aí nas rotações Rotation É, subscríbio do Pimp, né Rotação Moleque manja A capa Hey I was doing just fun Before I met you I drank too much That's an issue Pimp Singer Ha Vai vendo Pra quem tá chegando aí na live agora Eu falei Pimp Singer Aí o cara vai falar Porra, Pimenta Que que é Singer? Singer é cantor, velho Aqui a gente ensina League of Legends E ainda dá aula de inglês Aí pro pessoal aí Que vai fazer teste aí Pra ser professor da Física É nóis, velho Inglês de qualidade Só aqui na live do Pimp Menta E aí Pô, aí tá na Disney, hein O Jinx é Smurf Ah, cara O cara quitou É a Elize quitou, mano Elize, câmbio Alô O cara quitou O foda é que você não carregar os games aqui Os caras vão me zoar Tão certo eles Mas é embaçado, né, velho O que? Coé, galho Zoar no alcezo, né Vim pra guerra Você não vem Infeliz Ah, voltou Nossa Como é que foi na Disney? Andou na montanha russa Parabéns, Elize Merdece, cara Aí Porra, aí Eita, aí Aí é qualidade, hein Vamos, meu filho Porra Ih, highlight Ih, galhão Aí ficou Aí complicou, hein Aí E aí E aí Aí complicou, hein Ah, come Come back Não vou perder isso aqui nem fudendo Ah, tô ligeiro agora Morri Ah, mecânicas, pai O O time na jungle Agora, pô Traz ele pro 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 top, né Aí, vai pisar Vai pisar no cocôzão Cinzou, hein Aí, já entrei na No cérebro Na mente dos caras Vai, Elize Aí, tá na D Ih, o jogo virou Não é mesmo Ah, agora eu quero ver o cara Falar no alvo, viado Agora eu tô try hard Peguei 6 kills Ai Os caras tão vindo bravo aqui Pra cima de mim Solado Solado 2 Ih, cinzou, hein Essa aqui vai pro YouTube Caralho, meu bom Ó o comes e backs Os caras pararam de usar o al Olha lá, viado Pararam com o al E olha lá, olha lá, olha lá O bait, olha o bait Cadê, 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 cadê Olha ele ali Cinzou aí Cinzou no geral, meu bom Agora eu vou fazer uma void CDR pra pôr bastante cocô e GG E um rabadon Eita, não vai dar pra fazer Todos esses itens Tô indo, tô indo Deixa pra mim, deixa pra mim Não vou dar blue, cara Não confio em você Eu vou fingir que eu dei misclick Aqui pra você roubar um blue Do Luello Como é que você faz? Você finge que foi sem querer O cara te perdoa O problema é você falar Não, eu roubei mesmo Filha da puta Aí o cara, pô Vai quitar ainda Filho da puta, cara Ah, agora você não tem Smash pro sapo, cara Ah, que? Locuzão, mano E aí tá na Disney, hein E aí, socorro Ah, nice ultimate Ziliano Foco o time, o caralho Ah, o banho que os caras me focam Eu tenho o Pio da Lulu e do Ziliano Ih, pegou, hein Nossa, aí fodeu Isso aqui é o, velho Ih, é ruim Que? Ai, 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 ai Me ajuda, Elise Sua puta Aí eu trolei Ai, 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 ai Tá dando ghost Urf Peguei, peguei Peguei o Rabadão Olha a Elise lá Não tá na Disney Mas vai chegar Olha o Vale Disney dela Utilizou bem o seu Vale Disney Volte sempre, Elise Olha o Lúcio Engana o jogo Ai, que da hora Jogar de time, velho Move speed Não acredito que ela solou Ai, ai, tá eu Tá eu Tá eu Ziliano Ziliano Meu Deus Velho, Elise solou o Drag, velho Ancião Sozinha Essa mula Ah, não dá esse aí, né Não dá, né Pio da puta Vai rápido, caralho Me ajuda, infeliz Teamwork Ai, ai, ai Ó, agora a gente vai vir aqui E eles vão direto pra base Aí é só pegar e voltar e fazer o bar Mesmo que eles estejam dando ghost Tipo, vai dar tempo suave, tá ligado Ó, Big Wave top Não, aí eu troro na Disney É Big Wave top Sai daí, mano Big Wave top, infeliz Por que que ele foi bot? Ai, ai, ai Aí eu trolei Desesperei NA posicionamento da Leona Ó o Galho Como ele vem Boa, Galho Freguês Freguês é boa Ai, ai, ai Long NA timing Solado, hein Solado, hein GG Ftiro Ftiro